Olá pessoal, tudo bem com vocês? Há um tempo que eu não posto vídeos por aqui, mas estamos por aí de volta aos pouquinhos. Eu sou Cris Santana, para quem ainda não me conhece, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu vim hoje trazer uma música lindíssima de Bárbara Dias. A música se chama Nove Meses ou também pode ser chamada de Oração do Bebê. Certo? Espero que gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam se ainda não forem inscritos para estarem recebendo os próximos vídeos. Ativem o sininho, beleza? Um beijo, que Deus abençoe todos vocês e um feliz dia das mães para todas vocês, para mim, para todas as mulheres. Um mês e o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou, pequeno demais. Vim, três meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vem, vê se eu quieto o coração, pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixe ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase um inimigo, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixe na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade e todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seco o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Quatro meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam quatro, eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. Os sete mil já tenho, tem sim, os com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade e todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seco o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Oitavo mês aguenta, eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. No nono vem a pressa, o choro doa a gente, desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos, você vai fazer planos, pensando que eles servem pra mim. E eu vou te acordar, bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. Meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. Quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, nem preciso te ver. Seco o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Feliz dia das mamães.